Uma delegação do CDS de Severo de Voga visitou as instalações da APCDI no dia 28 de janeiro para se inteirar das condições desta instituição que desenvolve um trabalho meritório no Conselho, no apoio às pessoas com maior dificuldade mental ou motora. António Monteiro, deputado do CDS na Assembleia da República, eleito pelo Círculo Eleitoral de Aveiro, esteve presente nesta visita e prometeu tudo fazer em Lisboa para ajudar esta instituição nos assuntos pendentes e que precisam de rápida resolução, bem como assinala um novo patamar de aproximação dos eleitos aos eleitores, no sentido de aproximar mais do poder central as pessoas e as instituições. É um tema com uma enorme importância para o CDS e aqui no terreno é que nós vemos o que a sociedade civil pode fazer pelo seu concidadão. Esse princípio de solidariedade é conseguido essencialmente na sociedade. Não é o Estado, não são as câmaras que conseguem fazer muito daquilo que só a nossa comunidade consegue fazer. E por isso é com gosto que venho aqui a Sfera do Voga, conforme o Ricardo, nosso Presidente de Conselha, disse, casei com uma filha da terra e no distrito de Aveiro muitas vezes a Sfera do Voga acaba por estar esquecida porque é muito mais fácil ver deputados nas grandes cidades e nos grandes centros do distrito. Nós não esquecemos que o CDS não esquece de Sfera do Voga, é um concelho no qual nós temos grande interesse porque no distrito de Aveiro para nós todos os concelhos são importantes e Sfera nunca será esquecido. Estamos em eleições, obviamente que sabemos que o CDS local também já está a preparar as suas listas. A supressar aqui também não poderá sair um pouco por causa disso também? Aquilo que é neste momento a preocupação do CDS é essencialmente conhecer os problemas no terreno, naquilo que é o trabalho que um deputado de círculo tem de fazer. O CDS de Sfera do Voga falará a seu tempo próprio sobre a questão das autárquicas, ainda não falou e esta visita, se quiser, faz parte daquilo que é uma atitude nova que o CDS tem de proximidade e de acompanhar estes problemas que nós não estamos neste momento a confundir com aquilo que é o processo autárquico. A CIDADE NO BRASIL